Abraão José Bueno era um enfermeiro que injetava altas doses de medicamentos em bebês e crianças os levando muitas vezes a overdose e paradas respiratórias Então, bebezinhas e bebezinhas, o mês de fevereiro vai ser inteiro de casos brasileiros principalmente de serial killers Então, se você caiu aqui de paraquedas no canal fofa e trevosa já se inscreve, dá bastante like e comenta porque é super importante Talvez esteja estranha esse cenário aqui mas eu prometo para vocês que tudo vai se organizar a gente vai ter um cenário super bacana é porque eu estou em processo de mudança logo logo eu vou mostrar para vocês, vou contar para vocês, tá bom? Então, solta a vinheta e vamos para o caso de hoje para poder vocês entenderem um pouco mais Abraão José Bueno nasceu no dia 30 de novembro de 1976 e na época que ele cometeu esses crimes, ele tinha apenas 28 anos foi preso no dia 10 de novembro de 2005 acusado de injetar injeções que causavam paradas respiratórias em pelo menos 15 crianças de 0 a 12 anos Abraão era técnico de enfermagem no Instituto de Policultura Pediatria Margatão de Esteira e PPMG da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ Abraão é considerado um enfermeiro serial killer brasileiro levando a óbito pelo menos 4 crianças com as suas altas doses de injeções sedativas O mais triste dessa história é que durante as investigações e depoimentos de amigos de trabalho é que talvez ele nunca quisesse levar essas crianças a óbito talvez ele tivesse algum tipo de transtorno porque na verdade tudo o que ele queria era causar alguns sintomas nela ser o primeiro enfermeiro a informar a equipe médica e assim ser reconhecido no seu trabalho e se destacar no meio da equipe Estima-se um número de pelo menos 15 crianças onde ele injetou essas altas doses de sedativos Porém, 4 delas ele exagerou demais e elas vieram a óbito E as que não morreram na época com essas altas doses de sedativos, gente tiveram por muitas vezes seu quadro clínico agravado Elas entravam com uma doença e tinham uma piora por causa dessas injeções de sedativos Tinham crianças que entravam no quadro de conjuntivite com leve asma e tinham seu quadro agravado por conta do Abraão Como também tinham crianças que eram portadores do vírus da AIDS lúpus e leucemia E por muitas vezes elas tinham uma piora drasticamente no seu quadro clínico por conta disso Então ele simplesmente não se importava Ele agia friamente porque ele queria sim um papel de destaque no seu trabalho Então ele não media esforços para isso Então vocês já imaginam Crianças com esse quadro clínico já tem imunidade super baixa e uma dificuldade muito grande se recuperar de algumas coisas Então elas tinham contato com medicamentos que elas não deveriam ter que não eram prescritos pelos médicos dela Então, obviamente, o clínico dela teriam a gravar 10 milhões de vezes mais, né? Lembrando que eu não sou médico, eu fiz pesquisa sobre o caso e consequentemente eu fiz pesquisa sobre isso também para poder trazer para vocês porque foi um caso que me chocou No caso que envolve crianças, a gente fica um pouco mais assim, né, gente? É meio complicado E principalmente bebezinhos que não sequer falam não tem como explicar o que está acontecendo, onde dói, onde está se focando Então quando o Abraão foi preso, além de todas as acusações que envolviam ele ainda teve o agravante que foi um crime motivado por motivo torpe Em outras palavras, nada mais é que um crime praticado por motivo fútil e insignificante Eu falo para vocês que foi um número estimado de 15 crianças que já eram contato com essa intoxicação medicamentosa é porque podem ter sido mais crianças, porque ele trabalhou em mais de dois hospitais Então os médicos suspeitam que o número de vítimas pode ter sido bem maior Os médicos, inclusive, deram depoimento confirmando que a polícia suspeitava De ter sido, sim, mais de 15 crianças Acima-se que tudo isso aconteceu entre os meses de outubro e novembro de 2005 E ele só foi descoberto porque a equipe que trabalhava com ele começou a suspeitar Porque sempre no turno dele as crianças começavam a apresentar esses mesmos sintomas Era sempre no turno dele E ele sempre estava por perto, ele era sempre que solicitava os médicos Era sempre aquele parâmetro de sempre Então eles começaram a observar e pediram para uma médica começar a vigiar ele E assim ela fez Porém, quando acabou o plantão da médica Ela precisou ir para casa porque ela não podia ficar no hospital mais do que deveria Porque ela também tinha as coisas dela para fazer Então foi nesse momento que ele acabou ficando sozinho com mais uma criança E aconteceu de novo Ele injetou a luz doce de medicamento Ela começou da parada respiratória Ele chamou o médico e foi aquele padrão de novo Então os enfermeiros já cansados com aquilo Resolveram fazer uma reunião Então os enfermeiros lá, a equipe todos já cansados com aquela situação Não entendendo o que estava acontecendo Mas já suspeitando do Abraão Convocaram a reunião E então todos eles concordaram Mostrar o que tinha dentro da bolsa Inclusive o Abraão E o Abraão foi o único Que foi encontrado Com medicamentos suspeitos Que dariam todos aqueles que tomam naquelas crianças Agulhas e seringas Talvez você já ia se perguntando Que tipo Ah, não é mal o enfermeiro andar com agulhas e seringas E medicamentos, afinal, ele é enfermeiro É, seria normal Se os colegas de profissão dele e os médicos Não soubessem que os medicamentos que ele portava Eram justamente os medicamentos Que traziam aqueles efeitos todos nas crianças Então ali era uma prova super contundente Eu acredito que se o Abraão não tivesse sido freado Parado Se a equipe não tivesse ligado o alerta O estrago poderia ter sido mil vezes pior Porque o IPPMG Ele atendia cerca de 3.300 crianças no setor pediátrico Então todas as crianças começaram a apresentar Aquele mesmo sintoma Que era parada respiratória Depressão neurológica Que nada mais é uma agulha sonolente E esses medicamentos sedativos Poderiam se agravar mais ainda Em alguns casos Causando confusão na consciência Levando inclusive A morte cerebral Vocês lembram lá atrás que eu falei pra vocês Que tinham pacientes Que tinham quadros de doenças muito graves E que essas doenças eram agravadas Por conta dos sedativos Sem recomendação médica As que não vieram a óbito Elas precisavam ficar em respiradores Para poderem se recuperar Do que tinha acontecido com elas Para vocês verem a gravidade Do que estava acontecendo Então ele foi preso E condenado a 109 anos de prisão Pelo assassinato de 4 crianças Ativem de assassinatos De pelo menos mais 4 Outros detalhes que encontrou Em sua investigação E sobre o Abraão Foi que no dia 23 de fevereiro de 2020 Ano passado Ele entrou juntamente com sua advogada Com pedido de liberdade Alegando que As circunstâncias Tornaram o julgamento nulo Porque não foi dado a ele O direito constitucional De ampla defesa Em outras palavras A defesa quis alegar Que não foi dado a ele O direito claro De ele provar a sua inocência Que seria através de provas Ou recursos A defesa quis base nessa tecla Que não deram a oportunidade De ele ir lá e mostrar No caso Eu acho que a defesa Queria deixar ele solto Para poder cometer mais atos Desses com crianças Não sei mais qual era a prova Que ela estava querendo buscar Porém Então a defesa Continuou a alegação dela De defesa Dizendo que Não teria sido As altas doses De medicamentos Que teria tirado A vida daquelas crianças E sim A condição clínica delas No dia do julgamento Sobre o pedido de liberdade A defesa também disse Que tudo foi fundamentado Em uma acusação abstrata Que ele era um profissional De saúde E não apresentava Nenhum tipo de perigo A ninguém Atualmente Abraão está sim preso E ele se encontra No presídio de segurança máxima Em Volta Redonda No Rio de Janeiro E o seu processo criminal Ele tramita Na justiça federal Porque o crime Ele foi cometido Na instituição federal Então eles têm que cuidar Desse processo Gente Eu realmente Não achei mais detalhes Sobre o caso Mas eu achei muito interessante Trazer esse caso Para vocês Porque ele se encontrou No topo De um dos casos brasileiros Que ganhou destaque Mas não tem muitos detalhes Eu acredito Que talvez tentaram Não explanar tanto o caso Tratar de um crime Que aconteceu Na instituição federal Então aquela história Eu acredito Que não tenha mais vídeos Desse aqui no Youtube De outra pessoa Falando desse caso Então se você puder Comentar o que você achou Ou se tiver Mais algo Para agregar a este vídeo Comenta aqui embaixo Porque vai ajudar E se tiver mais atualizações Eu faço uma parte 2 E trago aqui para vocês E quem assistiu até aqui Gente Eu agradeço muito Tá certo E nos vemos No próximo vídeo Me acompanhe Nas outras redes sociais Para saber Quando é que vai sair O próximo vídeo Porque eu estou testando Qual o melhor dia Para a gente Para poder A gente ter um engajamento Muito bom Tá bom Então é isso Até o próximo vídeo Tchau Tchau